Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia Salve Jesus, salve Maria Santíssima Graças a Deus, quinta-feira Quinta-feira, graças a Deus Ele nos permite que adentremos A mais um dia da semana do mês de maio de 2021 Graças a Deus, quantas vitórias, não é? Se formos analisar tudo quanto nós já vivemos E já passamos até o dia de hoje Certo que descobriremos que somos vencedores Quantos desafios nós já superamos Quantos problemas, não é? Quantos, quantos problemas você já venceu Você está vivendo um hoje Eu vou te dar uma informação Ele também vai ser superado Porém, outros virão Porque faz parte da nossa evolução Vencer os problemas Não existe ninguém Veja bem, não existe ninguém neste mundo Que não o tenha Não existe Olha, se Jesus é a nossa referência Nesse mundo físico em que vivemos Quantos problemas ou desafios Jesus enfrentou para trazer a esse mundo Os seus ensinamentos Quantos? A intolerância das pessoas A arrogância A prepotência A ignorância E Jesus Conviveu com tudo isso E esse É Jesus São os problemas Que ele enfrentou Para poder nos ajudar Então Não adianta Queremos Viver no mundo Sem estes problemas Eu costumo dizer Que problema É uma mola Uma mola propulsora Uma mola que empurra A gente adiante O problema Te empurra para frente Por mais que você Não goste deles Os problemas Eles estão empurrando Literalmente O ser humano adiante Por quê? Porque Diante de uma situação Eu tenho que trazer a solução Eu tenho que descobrir a solução Que não está fora Está em mim Se é eu que estou vivendo Aquela situação Sou eu que vou trazer A solução Não é? Eu creio nisso Eu creio Bem Vamos fazer a nossa prece Hoje vamos ouvir A palavra do nosso irmão Adolfo Adolfo Schultz Não, não Rudolf Steine Perdão, tá? Perdão, perdão Vamos ouvir a palavra Do nosso irmão Rudolf 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 Steine Eita Que nome difícil Não E ele vai nos falar Dos cinco sentidos Cinco sentidos Que todos nós temos E usamos o tempo inteiro O olfato Paladar Tato Visão Visão Audição São os cinco sentidos Básicos Mas e os sentidos a mais Que nós Não usamos naturalmente Como sentido perceptivo Não é? O sentido utilizado pelos médiuns Bom Vamos fazer a prece E vamos passar a palavra A esse irmão espiritual Que vai nos falar Destes cinco sentidos E os outros Agradecidos Nós estamos Por Deus nos conceder Mais esse dia Que inicia Agradeço a você Que nos acompanha Na madrugada Agradeço a você Que nos acompanha Logo de manhã cedinho Antes de ir ao trabalho Você que nos acompanha Nesses primeiros minutos Agradeço a você Que nos ouve Pela rádio Em Membuí Forte abraço A todos vocês Gaúchos De Santa Maria E dessa região Toda Do Rio Grande do Sul Então agradeço E agradeço a Deus Por nos conceder Essa oportunidade De estarmos juntos E com coração grato Nós dizemos Senhor No silêncio Deste dia Que amanhece Venho pedir-te A paz A sabedoria A força Quero hoje Olhar o mundo Com os olhos Cheios de amor Quero ser paciente Compreensivo Prudente Quero ver Além das aparências Senhor Os teus filhos Como tu mesmo Os vês E assim Senhor Não vê-se não bem Que há em cada um deles Fecha meus ouvidos A toda calúnia Guarda a minha língua De toda maldade E que somente De bênçãos Se encha Minha alma Que eu seja Tão bom E alegre Que todos aqueles Que se aproximarem De mim Sintam A tua presença Reveste-me Reveste-me de tua Beleza Senhor E que no decorrer Deste dia Eu possa Te revelar A todos Que assim seja Amém Após essa prece Que possamos aprender Com este espírito amigo Que tem muito a nos ensinar Rudolf Steiner Graças a Deus Conhecimento E a chave Que desvinda Todos os mistérios Que provocam O ser humano Medo Doença Desequilíbrio Quando o ser humano Perturbado Desequilibrado Surgem os problemas Ao seu corpo Insistentemente Ensina-se A correção Dos pensamentos A correção Dos sentimentos São essas duas formas Que todos os seres humanos Precisam corrigir-se Para que o O próprio corpo Que é alimentado Pela energia Da vida Energia vital As células Alimentadas Pela sustentabilidade Desequilíbrio 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 Quando você estuda um pouco Sobre esses problemas Desequilíbrio 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 problema nos olhos, cataratas, problemas com pressão, pressão interocular, o que provoca ataques de coração, ataques da miocárdia, o que provoca acidente vascular cerebral, o que provoca câncer, o que provoca diabetes, basta cada um, uma breve análise de seu próprio vida a fazer, que encontrará as causas das doenças, e quando se ensina, primeiro ter que trabalhar equilíbrio, equilíbrio mental, equilíbrio de sentimentos, para que o corpo se sustente, diante do que você vai fazer, para que o corpo aguente as vibrações, esses partículas invisíveis, que são absorvidos por cada um, nos sentidos, som, odor, paladar, visual, tato, são essas formas que cada um, vão absorvendo essas partículas vibracionais, dentro dos próprios ambientes em que elas estão, e que provocam desequilíbrio energético, do que esses células físicos precisam, para trabalhar em harmonia, presta atenção a você, você trabalha bem, se você trabalha em harmonia com quem trabalha com você, quando alguém que trabalha contra a sua vibração, onde a inimizade, provocam distúrbios no conteúdo do trabalho, trabalho, trabalho nunca chega a alcançar os parâmetros ideais, pelo comportamento das pessoas que ali estão, a mesma coisa ocorre com as células, porque as células, elas captam essas vibrações, e em seu interior, no seu núcleo, essas vibrações provocam choques, choques de energia, no qual provocam explosões, explosões nesses núcleos de células que vão provocando contrariedade, separando as formas de ligação entre as células em cada órgão, que são alimentados pelos sentidos que tem, olfato, ouvido, boca, mãos, olhos, quando o espírito ensina tanto sobre os cuidados vibracionais, é para que você reorganize as funções do seu organismo, enquanto alguns busca com equilíbrio, absorveu a energia do prana, essas energias que estão em suspensão nos ambientes onde há equilíbrio, onde a mente está equilibrada, subtrai-se essas energias que alimentam essas células e essas células bem alimentadas conseguem reequilibrar-se umas às outras, criando uma corrente nova, de energias equilibradas, corrigindo ou expulsando aqueles células danificadas no seu organismo. quando você para perceber, quando a visão não está bem, é que algo em seu sentimento não vai bem, quando as coisas que você vê não lhe agradam, a mesma coisa acontece ao olfato, das coisas que você prefere não sentir, não sentir os odores, o seu próprio odor, começa a se causar problemas desses células que constituem-se em micro-ímas, que conseguem decifrar esse grau de odor e dessas partículas, analisar que esses odores vêm dessas outras formas de vida existentes na terra, desde uma flor a qualquer objeto, qualquer coisa que emana essas odores através das partículas do vento. Quando eu explico a você sobre essa nutrição íntimo, nutrição do pensamento, nutrição dos pensamentos é para equilibrar o organismo físico, a mente equilibrada equilibra o corpo, a mente desequilibrada desestrutura o corpo, dentro dos ambientes do qual você vive. Por isso procurar viver bem dentro de casa, usar os sentidos, as palavras que ecoam, que saem de dentro de você, com essas partículas que não podem contaminar os ambientes. Assim como as coisas que você ouve não podem contaminar você, você não pode contaminar o ambiente. Por isso, preservar os ambientes com as informações adequadas e equilibradas, para que isso seja absorvido pelo corpo, mente equilibrada, corpo saudável. Enquanto mente desequilibrada, o corpo não consegue, mesmo com ações químicas, químicas, nos remédios elopáticos, ou qualquer fitoterápicos, quando a mente está desequilibrada, ela rejeita, a mente rejeita esses agentes exteriores, como sendo inimigos, devido aos graus de incompatibilidade vibracional que existe em você. Quando falar para fazer oração, para você usar água fluidificada, o grau de vibração com que você faz, ajuda o organismo a reestruturar-se magneticamente, ou o grau de vibração negativo com que você vai fazer, provoca efeito contrário. Quando você faz isso com fogo, com vela, conforme a vibração que você acende, ela emana a vibração no qual você ali, calçou a energia que o fogo suspende e que entra em combustão com o ambiente. Assim, a água, assim toda fórmula medicamentosa que é transmitida, os corpos absorvem essas partículas pelo grau de vibração que são ali emitidos por você. Jesus Cristo falharam os vossos deuses, mas muitos não entenderam que ser Deus não é ser Deus, mas a capacidade que o ser humano tem utilizando esses sentidos naturais, cinco sentidos. Deus, presta atenção às vibrações que você absorve, ouvido, olhos, nariz, boca, mãos e todo o contexto energético que você exala. Obedecendo aos ciclos naturais e fazendo com equilíbrio ou, primeiramente, buscando equilíbrio. Buscando equilíbrio não exala medo, não medo pode ter, não medo de enfrentar doença pode ter, não medo de enfrentar oculto, o que é oculto pode ter, não medo de nada. Mas ter coragem, ter ousadia de desbravar esse universo que existe em você, faz parte de você e que pode mudar sua vida. Todas as coisas podem ser coadas. Todas as doenças podem ser coadas. Quando você presta atenção em você. Quando você presta atenção ao ambiente que você faz. Ambiente. Como o ambiente é seu casa. Como o ambiente é você. Quando você maltrata seu órgão com alimentos inadequados, bebidas inadequadas. Você causa um conflito interno dentro dos núcleos que formam os órgãos. E os órgãos, ao mesmo tempo que são independentes, são dependentes uns dos outros. Conforme o grau de entendimento, vibração e disciplina aplicado, seu corpo se regenera num instante. Obrigado. Obrigado meu irmão. Obrigado, obrigado. Analisar. Analisar para encontrar as causas das doenças, não é mesmo? É o que os espíritos fazem. Analisa detalhadamente tudo. Sabe buscar a origem das coisas. Quando sabemos da origem, nós combatemos na fonte. Combatemos diretamente, direto a fonte, a origem. É o que os espíritos fazem constantemente para nos ajudar. Paulo de Moraes, é contigo meu irmão. Estamos conversando a respeito da visão do trono de Deus. No qual esse texto fala sobre uma porta aberta no céu. Pois bem, essa porta aberta permite ao profeta entrar no céu para ter a visão do futuro. Quando o homem se eleva, os céus se abrem para que ele tenha conhecimento dos mistérios de Deus. Pois como pode-se ler em Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. No capítulo 19, versículo 11 deste Apocalipse, João relata que vê novamente o céu aberto. E ser arrebatado em espírito significa que João não estava no céu, mas na terra. Passou a usar a parte não material, a parte racional e inteligente do ser humano. Eis armado no céu um trono e nele alguém sentado. Trono é cadeira de rei. Significa que quem nele sentar terá o poder e a honra e a glória. A mesma visão se repete no Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. O profeta não atribui a Deus nenhum traço humano, mas ressalta a sua excelência descrevendo o brilho da glória divina. Sendo semelhante, no aspecto, a pedra de jaspe, que também compõe o quadro da Nova Jerusalém, conforme o capítulo 21, versículo 18. E de Sardônio, que é também citado no capítulo 21, versículo 20, como o quinto fundamento da muralha da cidade de Nova Jerusalém. E ao redor do trono há um arco-íris. Um meteoro luminoso em forma de arco, apresentando as sete cores do espectro solar. E determinado pela refração, que é o desvio de direção que os raios luminosos sofrem quando passam de um meio para outro. E reflexão dos raios solares sobre as nuvens, que se assemelham no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos. 24 é o dobro de 12. E o número 12 e seus múltiplos são números simbólicos. Mais adiante nós vamos falar sobre este assunto novamente, tá bem? E assentados neles, nos tronos, 24 anciãos. Esses 24 anciãos pode ser uma referência aos 12 patriarcas do Velho Testamento e aos 12 apóstolos de Jesus. Outros intérpretes veem neles seres angelicais ou autoridades angélicas, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. A coroa é o distintivo de soberania ou de nobreza destinado a ornar a cabeça. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante dele ardem sete tochas de fogo. As sete tochas de fogo fazem referência a Ezequiel em seu capítulo 1, versículos 13 e 14 que dizem. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres e deles saiam relâmpagos. Os seres viventes zigzagueavam a semelhança de relâmpagos. Sete tochas de fogo que são os sete espíritos de Deus. Vocês vão de se lembrar que no capítulo 1, versículo 4, quando João, ao encaminhar o texto às sete igrejas, revela que o faz em nome desses sete espíritos. Aqui, João os apresenta como sete tochas de fogo que ardem, ou seja, com grande claridade e calor. Há diante do trono um mar de vidro transparente, semelhante ao cristal, e também no meio do trono. A referência ao meio do trono aparece novamente no capítulo 5, versículo 6, quando João diz. Então vi no meio do trono, e dos quatro seres vivente, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tinha sido morto. E no capítulo 7, versículo 17. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. O número 4 representa segurança e estabilidade, pois é a base da pirâmide, firme e estável. É um símbolo de racionalidade, ordem, organização e de tudo o que é concreto. É um número perfeito que representa a concretização de objetivos, incentiva o senso prático e a disciplina. É o número da terra e caracteriza pessoas fortes, com boa capacidade de argumentação, práticas, leais, justiceiras, minuciosas e organizadas. Os seres a seguir representados são todos do plano material, ou seja, leão, novilho, homem e águia. Na visão de João, os seres viventes indicam os quatro seres mais fortes que estão liderando o universo físico. E esses quatro seres também evidenciam os quatro elementos que constituem o ser humano. Bom, para sabermos o que são esses quatro elementos que evidenciam e constituem o ser humano, só no programa de amanhã, porque por hoje nosso tempo aqui já se encerrou. E nós voltaremos amanhã a partir deste ponto aqui, conversando a respeito dos quatro seres viventes. Até lá e um fraternal abraço! Obrigado, obrigado, obrigado Paulo de Moraes, obrigado a você que acompanha o Madrugada com Deus. Sempre deixo seus depoimentos aqui, nós lemos todos, todos, interagimos o tempo inteiro. E eu convido a você a propagar, propague esse programa, essa mensagem, para que outras pessoas também possam ter o entendimento, o esclarecimento. Não é para fazer a cabeça de ninguém, não. Não é para mudar ninguém da sua religião, mas sim para somar. O que soma a nossa vida é conhecimento. Então, por mais que a pessoa possa não comungar dessa ideia momentaneamente, mas essa ideia vai fazer despertar nela uma visão diferente. Por isso eu convido a você, procura propagar. Põe nas suas redes sociais. Ah, mas vão pensar isso de mim? Olha, o que as pessoas pensam de você não vai alterar o seu caráter, a sua espiritualidade. Não, pelo contrário, pelo contrário, vai fortalecer mais, tenha certeza disso. Amanhã estaremos de volta, um forte abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Aproximando a espiritualidade de você.